Hoje nós estamos indo, já estamos a caminho de Cabo Frio e vamos também depois para Búzios passar a tarde e o restinho do dia lá, vamos ver se a gente consegue pegar um Porto do Sol bem legal lá no Porto da Barra e aí vocês vão acompanhando aqui com a gente E bora pegar a estrada No caminho nós paramos para conhecer algumas praias, como a Praia do Foguete que é linda, também tem uma faixa de areia bem extensa e também nós passamos em frente e vimos a Praia das Dunas que tem várias dunas de areia Chegamos aqui na Praia do Forte, olha linda Areia bem branquinha, marzão e ali já é onde fica o Forte São Mateus e agora nós vamos até lá para fazer umas fotinhas e mostrar para vocês também Bora, vamos subir lá agora e conhecer o Forte que é uma vista maravilhosa da praia também O Forte de São Mateus é patrimônio histórico nacional Ele foi erguido para proteger a costa dos ataques holandeses, franceses e ingleses que invadiam a região pela imensa quantidade de pau-brasil que existia por lá em meados do século XVII E hoje se tornou um lugar muito visitado por turistas do mundo todo Ele funciona das oito da manhã até às cinco da tarde e a entrada é gratuita E o Forte de São Mateus fica no canto esquerdo da praia A Praia do Forte é linda Tem uma água cristalina e areia branquinha Sem contar que tem várias opções de quiosques e barraquinhas para você curtir e aproveitar passando o dia por lá Outro lugar que vale muito a pena a visita em Cabo Frio é o bairro da Passagem O local preserva características de construções da época colonial e tem vários restaurantes pelas suas ruas de pedra O pratão desses famintos Olha que prato lindo Feijão, farofa, completinho E nós encontramos um restaurante aqui em Cabo Frio Raridade Grill Preço excelente Olha o valor dos pratos E aí, gostou do vídeo? Então já aproveita, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal